Oi pessoal do canal, seja bem-vindo, todos os dias um vídeo novo aqui de música, produção musical Hoje a gente vai falar de Pet Shop Boys, Pet Shop Boys, já ouviu? Pet Shop Boys, cara é muito bom, você vai gostar Meu nome é David Botazar, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário Você já conhecia Pet Shop Boys, nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar? Já conhecia? Como que é? Vamos ver nesse vídeo e falar um pouquinho dele, seja bem-vindo, já deixa seu like aqui e vamos começar pelo vídeo Falar do Pet Shop Boys Pet Shop Boys é uma banda, é uma dupla na verdade, que surgiu em 1980 Que revolucionou a música pop e a música eletrônica, dance no mundo, tá? Eles realmente marcaram na época, na época que eles chegaram, chegaram marcando Pet Shop Boys É uma dupla formada pela Britânica, né? São dois britânicos Neil Francis Tenant e Christopher C. Lowey, tá? Bom, falar um pouquinho da banda Eles basicamente já foram indicados a dois Grammys, a banda, né? Por álbum E é uma dupla de sucesso inglesa, tá? Eles têm 30, hoje, né? Até hoje, 36 músicas nos top 20 Tá? Entre os top 20, tá? E 22 músicas, entre os top 10 mais tocadas da Inglaterra Álbuns mais tocados da Inglaterra Então, realmente, é... Opa! Pera aí É importante falar a história da música Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele Vocês lembram, é... Falando de alguns sucessos, tá? O Pet Shop Boys, quando eles chegaram Eles estavam numa época O que estava tocando no mundo New Order Madonna The Bass Mode Então, eles estavam numa época ali Que esse pop mais eletrônico com teclados Estava crescendo demais Todo mundo, né... Balada Na época não era balada Mas era, tipo, sair à noite, né? Ouvir essas músicas mais eletrônicas Então, nessa época Eles já chegam com algumas músicas Que impressionam o mundo todo, né? Na Parada Britânica Uma versão que eles fizeram Foi muito legal Que é uma música do Elvis, tá? Elvis Presley Então, a música original do Elvis Era uma música super conhecida, né? O Elvis Presley Depois a gente vai falar num vídeo sobre ele Tinha muita música, né? Era um dos mais conhecidos artistas do mundo Mas tinha pegada Essa Always On My Mind era You were always on my mind You were always on my mind O Elvis trazia o cantar dele, né? Não chegou nem um zero Zero do Elvis, mas tudo bem Então, o Patch of Boys O que eles fizeram? Eles trouxeram uma versão eletrônica da coisa Tipo... Basicamente You were always on my mind You were always on my mind Então, eles trouxeram essa coisa eletrônica E explodiu Always On My Mind é uma música Que tocou muito, né? Nessa pegada, ó Só com sintetizadores Que a do Elvis era Já era uma outra pegada Então, Always On My Mind é a primeira música Que vocês verem do Elvis Que vale a pena Que é linda demais, tá? Outra música que explodiu no Brasil Dorme, not dancing Tinha uma época Quando eles lançaram essa música Que só tocava essa música O dia todo Essa música realmente Trouxe o Patch of Boys Pra uma outra esfera E é realmente Uma das músicas mais tocadas no ano Né? Que era Isso tocou em novela E era o dia inteiro Tocando Então, repetindo E tocando O dia todo No Brasil Você só ouvia essa música Então, essa outra música Que fez muito sucesso Do Patch of Boys O que que acontece Que eles fizeram também É legal porque Eles trabalhavam Como eles trabalhavam Basicamente era uma dupla Eles trabalhavam muito Com o teclado Eles basicamente Construíam toda a parte de arranjo Em 1980 a gente tá falando Então, basicamente Os sequenciadores Nessa época Ainda estavam em evolução Então, muitas coisas Eles trabalhavam De sequenciadores Bateria eletrônica Tudo isso E realmente o álbum dele Os álbuns que eles lançavam Era novidade pra época E era o que tava se tocando Na época Então, a gente tinha várias bandas Acontecendo nessa época Depois de dar uma olhada No canal A gente fez um The Page Mode Também Que mais ou menos É a mesma Época ali junto E música eletrônica também Bom, o que que eles fizeram? Eles regravaram uma música Do Vida de People Chamada Go West Do Vida de People Também explodiu Não sei se vocês lembram A Go West Que era uma música Já A gente tá falando Já Mais LGBT Era já Um pouco mais LGBT Não é? Não sei se vocês lembram Não sei se vocês lembram Não sei se vocês lembram E se vocês lembram Não sei se vocês lembram Vamos lá Todos nós vamos embora Isso daqui também virou um certo hino também em vários países de libertação mesmo. O pessoal de BT, muitas vezes é tipo, vá para o Oeste, vá para o Oeste, que lá existe paz, vá para o Oeste. O sanzonista tinha isso, vá para o Oeste, que era um termo muito usado. E essa música do Village People, eles se regravaram também, foi um outro hino do Pet Shop Boys que marcaram. Daí o que aconteceu, o Pet Shop Boys começou a fazer alguns shows mais performáticos, agora, mais pelos últimos anos. Outro também que pegou It's a Scene, outra música também que tocou bastante, do Pet Shop Boys. A Rant é legal também. Outra música também, que, para a gente traduzir um pouquinho, né, que é, tem uma letra, uma frase bem legal, bem interessante, que é o seguinte, essa chama Opportunities, tá? Que ele fala o seguinte, Tipo, eu tenho cérebro, você tem a beleza, né, vamos fazer muito dinheiro, então essa é uma outra letra do Pet Shop Boys bem interessante. Então, o Pet Shop Boys tá aí, ainda ativa, né, e realmente revolucionou a música eletrônica. Eles foram uma dupla aí, que trouxe, com o uso de um teclado, né, criando músicas incríveis aí, várias versões também, músicas inéditas dele. Então, algumas dicas aí, Always On My Mind, Domino Dancing, tá? E ouve essa Opportunities também, Ranch, tem várias músicas legais para ouvir. Espero que tenham gostado, falamos rapidão aí, mas espero que tenham gostado. Todos os dias um vídeo novo no canal, a gente vai falar sobre as bandas aí, várias bandas, infinitas bandas. Gostou, deixa o seu like no canal, se inscreva, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário no vídeo, qual música do Pet Shop Boys você mais gosta aí, tá? Espero que tenham gostado, um ótimo dia, tchau pra todo mundo.